Fala turma, venho apresentar hoje mais um item disponível para venda aqui no estoque do Andrei Veículos. Estou com o Jet Ski Seadu GTI 130 SE, dia de 2021, já engatado em cima de uma carreta da Alvão de Zadá Fogo, da marca Boa Vista, pintada em preto brilho. Um jet todo original de uma única dona, revisado agora recentemente. O GTI SE já possui escada de barco, trim, banco bipartido, podendo ir até três passageiros, painel digital, marcador de combustível. Como comentei, possui apenas 48 horas, noto automático, modo de condução. O Jet Ski é muito novo. Como já está engatado em cima de uma carreta, pronto para você levar embora, desembarcar no mar, na represa, no melhor lugar da sua região e aproveitar. Então convido vocês para vir até a nossa loja, conferir de perto ou entre em contato e vamos passar mais detalhes para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.